E então um dia eu estava com a poção de menino brincando, o feijão havia sido catado e jogado a palha, ela enrola, e então os meninos maiores estavam fumando palha de feijão, e eu ali olhando, tinha 5 anos, aí um dos maiores disse assim, então, não vai fumar não? Eu digo, não, porque mãe me bate, então não é homem, para você ser homem tem que fumar, e quando ela perguntava assim, sou fumante, e depois sou homem, me dê aí, me deram a palha enrolada, acendeu, quando eu fiz assim que a fumaça entrou, o pé do espírito saiu.